Você sabe quem é o maior Distance Fighting do Tibia? Fala aí, Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Atualmente, o posto de maior Distance Fighting do Tibia é de Hero Rage, Royal Paladin de Asteria, com o level 1776, e incrível Distance 147. Na segunda e terceira colocação, temos Dragon Steven, RP de Gentebra, level 678, e skill 146, e Orlip, RP de Nefera, level 730, com skill 145. O curioso é que Hero Rage considera já ter o skill 150 de Distance, desde o dia 11 de 8 de 2022, mas obviamente ele só alcançou isso graças a sua bonificação de loyalty. E como o Highscore Tibiano mostra o skill crew sem o loyalty, ele ainda tem 147 de skill. E aí, quando você acha que teremos um skill 150 de Distance no Tibia? Escreve nos comentários!